Bom, vamos dar um prosseguimento aí a nossa aula para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A nossa segunda aula vai se referir à suspensão do direito de dirigir. Bom, lembrando que se trata de uma penalidade do Código de Trânsito Brasileiro, logo quem é competente para aplicar a penalidade é a autoridade de trânsito. Lembra que para o nosso concurso são dois personagens que nós vamos estudar. A autoridade de trânsito e o agente da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é responsável, ele é competente por aplicar penalidades e medidas administrativas. É claro, se ele pode mais, ele também pode menos. O agente da autoridade de trânsito, ou seja, o policial militar ou civil responsável pela fiscalização do trânsito, em loco vai ser o nosso policial militar que vai estar lá na rua fazendo a fiscalização de trânsito através de convênio com o município, se for o caso, esse vai ser chamado de agente da autoridade de trânsito. Esse vai ser responsável apenas por medidas administrativas. Mas isso vamos falar mais à frente. Eu quero que você saiba que, por enquanto, nós estamos vivendo penalidades de trânsito. Tá legal? Então, suspensão do direito de dirigir é uma penalidade de trânsito. Bom, o que você tem que saber sobre suspensão do direito de dirigir? Vai ser uma penalidade aplicada em cima de algumas infrações específicas. Existem algumas infrações que o código de trânsito elenca no seu corpo que gera essa penalidade de suspensão do direito de dirigir. Um exemplo é o artigo 165 que trata da embriaguez ao volante. Quando o condutor for flagrado embriagado, a autoridade de trânsito pode aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Inclusive, dirigir embriagado dá uma suspensão de 12 meses. E não só essa infração, mas, como exemplo, temos outras... O condutor participar de racha, ou então o piloto de motocicleta está transitando sem capacete. São exemplos de infrações que o condutor pode levar à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Mas o que bem mais provável cai na sua prova é com relação à pontuação que o condutor atinge no período de 12 meses. Se ele atingir 20 pontos no período de 12 meses, ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Então, muito cuidado para aqueles que estão chegando aos 20 pontos, que podem ter esse direito de dirigir suspenso. E essa suspensão pode variar de 1 mês a 12 meses. Vai depender do julgamento da autoridade de trânsito. Ou, se for incidente, de 6 meses a 24 meses. E é importante também saber que, após a suspensão do direito de dirigir, o condutor, para que ele tenha a sua habilitação de volta, ele vai ter que fazer um cursinho de reciclagem. Que algumas autoescolas oferecem esse curso. Esse é um cursinho de 30 horas, com algumas matérias que foram vistas até mesmo na época de tirar a habilitação. Por exemplo, primeiros socorros, própria legislação de trânsito, direção defensiva. Tá legal? Então, se a autoridade de trânsito aplicar a um condutor a penalidade de suspensão do direito de dirigir, vai chegar uma cartinha na casa do condutor e ele vai dizendo que ele tem 48 horas para entregar a sua habilitação. Porque durante aquele período, ele não vai poder dirigir. De forma alguma, ele não vai poder dirigir. Ele vai entregar a sua habilitação no órgão executivo de trânsito do Estado. E vai cumprir aquele tempo, aquele prazo, que é de um mês a 12 meses, como nós vimos. Suspenso. Vai poder ficar sem dirigir durante esse período. E depois desse período, ele pode recuperar a sua habilitação. Só que, para isso, ele vai ter que fazer um cursinho chamado de curso de reciclagem. Importante isso. Bom, aí vamos só completar aqui os nossos espaços. Aqui, em cima de tudo isso que nós vimos. Complete a frase abaixo. O condutor terá seu direito de dirigir suspenso. Quando atingir, você sabe. 20 pontos em 12 meses. O prazo de suspensão pode variar de 1 mês a 24 meses. Essa é a regra, tá, gente? Agora, se for incidente, tá? De 6 meses a 24 meses. Após a suspensão, para que o condutor recupere sua CNH, né? Sua habilitação. Deve fazer o quê? Deve fazer o cursinho de reciclagem. Quando ele fez o curso de reciclagem, ele tem a sua habilitação de volta. Tá legal? Bom, aproveitando e falamos no curso de reciclagem, vimos que uma das situações onde o condutor, onde, no caso, o infrator, ele vai ter que fazer um curso de reciclagem é quando ele for suspenso. E, após o prazo de suspensão, se ele quiser recuperar a sua CNH, ele tem que fazer esse cursinho de reciclagem. Só que não é a única situação que leva o condutor ao curso de reciclagem. Eu posso ter também, quando o condutor for, quanto mais... O que é isso? Quanto mais, né? Que expressão estranha é essa? Quanto mais é aquele condutor muito mal educado no trânsito. Quando ele precisar ser reeducado no trânsito, ele vai ter que fazer um cursinho de reciclagem. Já vimos, né? Quando ele for suspenso, direito de dirigir, após o prazo de suspensão, ele tem que fazer um cursinho de reciclagem. Quando ele colocar em risco a segurança no trânsito também, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. Quando cometer delito de trânsito, crime de trânsito, ou quando ele estiver envolvido em acidente grave no qual ele tenha contribuído. Ele não foi vítima do acidente, ele sim, ele contribuiu para o acidente, o acidente grave. Bom, aí também vamos completar aqui o nosso espaço, aqui a nossa frase. O condutor infrator fará curso de reciclagem quando? Então nós vimos quando ele for quanto mais, quando colocar em risco a segurança no trânsito, quando ele for suspenso, direito de dirigir, quando cometer delito de trânsito, ou como se envolver em acidente grave no qual ele tenha contribuído. Tá legal? Foi uma questão da última prova. Então, a gente tem que ter cada um desses itens que levam ao curso de reciclagem em mente. Tá bom? Bom, cassação da CNH. É bom que a gente já coloque para você a grande diferença entre suspensão e cassação. Lembrando que suspensão é do direito de dirigir. A cassação já é do documento. Cassação da habilitação. Tá legal? Na suspensão é uma simples interrupção. Você interrompe durante um prazo. O seu direito de dirigir. Você não pode dirigir durante aquele prazo, que nós vimos que vai ser de um mês a doze meses. Tá legal? Já na cassação não. Você perde a habilitação. Você perde a sua habilitação. Mas em quais casos que você pode ter a sua CNH caçada? Por exemplo, você foi suspenso. Só que você é uma pessoa insistente. Você resolve continuar dirigindo. Foi flagrado dirigindo o suspenso. Daí, vai subir um degrauzinho. De suspenso, você vai para a cassada. E durante esse período da cassação, você fica dois anos. Agora é prazo fixo. Dois anos sem poder dirigir. Tá legal? Então, também em outros casos, caso você seja reincidente, algumas penalidades específicas. Lembra que eu falei que algumas penalidades levam direto à suspensão. É claro, se você for reincidente nessas mesmas penalidades, você pode ser cassado. Eu estou sempre falando pode, por quê? Porque tudo que nós estamos vendo até agora são penalidades. E penalidades, quem aplica é a autoridade do trânsito. Todas as penalidades, elas cabem o quê? Recurso. Tá legal? Nada é julgado assim de imediato. Cabe recurso. Tá bom? E é claro que quando o condutor estiver envolvido em crime de trânsito, em delito de trânsito, ele também pode ter a sua CNH caçada. Tá legal? Bom, durante esse prazo que ele vai ter que ficar sem dirigir, durante esse prazo, esses dois anos, ele não tem, não vai ter mais aquele direito, como na suspensão do direito de dirigir, de fazer um curso de reciclagem e ter a CNH de volta. Esse direito ele não tem mais. Durante esses dois anos ele fica sem dirigir e depois, decorrido esse tempo, ele vai ter que fazer todo o processo de novo para ter sua habilitação, para tirar de novo a habilitação. vai ter que fazer lá os exames médicos, psicotécnicos, exame teórico, exame prático. Então, é começando do zero. Tá legal? Então, é muito importante que o condutor não seja pego dirigindo suspenso, que não cometa crimes de trânsito. lembrando que hoje, dirigir embriagado, você pode simplesmente tomar uma multa administrativa, né? que seria só o valor a ser pago, né? R$ 1.915,00, se for verificado pelo agente de trânsito, que você está naquela margem de levar só a multa administrativa, ou se ultrapassar aquela tolerância, né? que é de 0,34 mg por litro, medido pelo equipamento, mafômetro, na verdade, etilômetro, o nome técnico do equipamento, etilômetro, se for verificado isso, você vai ser encaminhado para a polícia civil, e lá pode ser enquadrado, lá pode ser preso, tá legal? Aí já se tornou um crime, um crime de trânsito, tá legal? Nesse caso, pode ter sim a CNH caçada, tá legal? Gente, vamos parar por aqui, depois continuamos. Até a próxima!